Então, agora essa introdução aqui é absolutamente perfeita para você iniciar qualquer tema de redação do Enem, que eu tire ela aqui do 907 dentro do repertório Enem, sei que te dá 900 pontos na redação em 7 dias de estudo, tá? Bora lá, ler aqui essa introdução junto, ó. Policarpo Quaresma, protagonista do Lima e Barreto no clássico livro. O triste fim de Policarpo Quaresma sempre teve como característica marcante o nacionalismo ufanista, acreditando em um país utópico. Todavia, ó, nessa parte que coloca aqui o tema, você vai colocar o tema exatamente como ele é, você não vai inventar, você vai pegar a frase do tema lá na proposta e vai colocar aqui, beleza? Bora continuar lendo aqui, ó. Tem deixado a sociedade que tá mais distante do pensado pelo sonhador personagem, seja pela falta de D1 ou D2. Isso aqui é o que a gente chama, ó, D1 e D2, a gente chama esse aqui de tese, tá? Nessa parte aqui você vai pegar aquilo que você vai escrever no D1 e aquilo que você vai escrever no D2 e vai resumir nessas partezinhas aqui importantes aqui da introdução. E aí você vai fechar a sua introdução assim, ó. Assim, o Genalise precisa disso pra ver a solução eficaz do problema. Redação perfeita aqui pra você, introdução perfeita pra você iniciar qualquer redação.